olá amigos sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal nós estamos no apiário aqui do Hernani hoje domingo pela manhã e estamos aqui com quatro melgueiras onde a gente vai colocar três e uma a gente vai trocar só os quadros porque ela é com ripa era um sistema que a gente tinha planejado e cortar fora aqui no balde né então agora a gente vai fazer essa colocação você vai acompanhar quando precisa colocar melgueira ou a segunda melgueira então isso a gente vai estar mostrando agora para você iniciante ou para você que já trabalha tempo com abelha né e precisa saber dessa dica ok então a gente vai mostrar quando precisa colocar a primeira melgueira ou a segunda certo pessoal mas antes se inscreva no canal deixe seu like e ative o sininho né minha esposa é isso aí só pelo suor da minha esposa deixa eu mostrar de perto já tá brilhando na academia é isso aí ó minha esposa é guerreira aí junto comigo e não tem medo de abelha né minha esposa é essa aí acho que vai receber a segunda é muito bem então pessoal agora a gente vai colocar as melgueiras enxame aqui tá pedindo melgueira aqui ó sinal da da primeira melgueira ó se tiver fresta na tampa abelha eu vou abrir daqui ó tá bem coladinho e abelha para o lado de fora tá pessoal é sinal de enxameação ou pedindo melgueira e vai evitar enxameação colocando melgueira e e depende o que tem aí cara que loucura não tem cachilho ali né e olha só e olha só esse é o sinal da melgueira tem sinal maior tudo melgudo ó e vamos chegar com melgueira e olha só e olha só o sinal de enxame aí meu fã bom legal né e o sinal de enxame promissor pessoal vai sentar agora vamos ver se vai sentar sentou né eu vou apertar aí para não estragar para não tirar foto aí ó tá pronto bom aqui já tá prontinho já tá só o jatinho branco nela ó não pode jatear forte na novada tem que botar essas duas pedras em cima tinha só uma né então vamos ver quando precisa a segunda melgueira galerinha olha aqui ó quando precisa a segunda melgueira quando a primeira quando a primeira estiver assim cheia e tiver barba pro lado de fora mas como eu falei antes vai evitar de enxamear talvez sim talvez não aqui deu uma lambancinha ó elas puxaram e no dia que a gente vai vir melar isso aqui tem que trazer um balde e olha só isso aqui e olha a largura do quadro a então a gente vai deixar quietinho esse enxame pode ver que aqui tem e aqui tem de canto a canto filma bem de cima bem de cima isso aí ó tem mel parelho e a beira pro lado de fora segunda melgueira segunda melgueira lembrando que a gente tá começando com esse com esse modelinho então não vai ser tudo padrão 100% ainda né 3, 6, 9, 10 o primeiro ano vai ser meio assim depois que a gente encaminhou daí já vai alinhar tudo né os farros bonitinhos a gente vai separar os farros que são mais bonitinhos pode ver que essa não tem sinal na tampa então cada enxame é o enxame se precisa a segunda melgueira pode chegar bem pertinho olha só chega a ser velho mel aí você vai me dizer que precisa precisa colocar a vazia em baixo para dar menos serviço para dar menos serviço a gente vai colocar aí mesmo nosso amigo Thiago do canal abelha PC do sul lá ele falou que é isso aí mesmo não importa a gente também teve o experimento com a gente a gente botou em cima botou embaixo a madeira vazia não mudou em nada o enxame encheu tudo o que importa é o enxame se você botar em cima essa aqui do lado você botou em cima não é muito nada o que não está em cima então na tampa geralmente o final tem na tampa onde ele vai vou lá em cima que é melhor como essa aqui ela é essa aqui ela tem mais abelha na melogueira a ideia seria essa cortar fora isso aqui a gente vai usar agora em caixa isca já tem própolis a serinha está boa ainda tem que cuidar para não quebrar agora para levar embora agora filma o ninho ali se tu consegue olha só aí pessoal tudo latadinho de melo e postura a gente vai agora tem que fazer então 10 quadros para que ela valha também porque agora aqui é um pedaço de cachilho lá quando comecei a fazer daqui uns dias começa tudo de produzir mel lembrando antes que você comente já tenha comentado lâmina de cera completa só depois agora na próxima temporada após o inverno agora por enquanto vai ser só tirinha então essa aqui vai subir mais cedo vai receber antes os quadros aquela lá vai receber no outro fim de semana no caso a gente já veio quantas vezes aqui amor três a gente já veio três vezes nesse apiário tá pessoal ou duas então quanto mais você olhar teu apiário fazer manejo que nem aqui eu podia deixar assim mas depois vou ter que cortar no balde tem futuro? não tem futuro assim esses favos aqui vão ser centrifugados três, seis, nove, dez eles vão ser centrifugados e devolvido abelha muito boa agora a gente vai agora é só descansar né amor sim tudo parecia que estava morto pessoal no começo aí bom até o próximo vídeo pessoal tchau tchau tchau